As e sete produções apresenta Tour 2023 com o fenômeno Léo Magalhães Esse espetáculo vai estremecer o seu coração De ano, de ano, de ano Com grandes canções, recorde de público por onde passa Toda vez que você me disser oi Mais de duzentos shows por ano É isso que eu sou pra sua vida Milhares de espectadores Agora chegando nos Estados Unidos para mais seis apresentações Nos dias três, quatro, cinco, dez, onze e doze de fevereiro É imperdível